Sejam bem-vindos aos melhores momentos das lives. E aí, tudo bom, gente? Tô de volta, falei pra vocês que ia dar uma pausa no último vídeo, dei uma pausa e pausei até que demais. Mas tamo aí com mais um vídeo pra vocês morrerem de dar risada. Não esquece, loja parceira do canal Costa Mac Games, dá uma olhada, tem link aí na descrição. E não esquece também de seguir a Costa Mac Games no Instagram deles, porque se tem promoção dos jogos na loja, é lá que eles postam. Se você quer estar informado de que tem uns precinhos massa, então segue o Instagram da Costa Mac Games. Aproveita e segue o meu, porque eu tenho postado coisa pra cacete lá, velho. Então é isso, gente. Um abraço, beijo pra vocês, um bom vídeo. Não esquece do like, de se inscrever se você chegou agora pra conhecer. E de comentar aí embaixo qual que foi a parte mais maneira do vídeo pra vocês, certo? É nóis, tamo junto e tchau. Parece que eu tô um tique nervoso aqui, ó. Tique nervoso. Tique nervoso. Oh, 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 oh! Meu Deus, cara! Que raiva, mano O bicho não morreu Ele não tomou dano da última bomba Fui numa padaria hoje Pra poder lanchar com a minha querida namorada Com a Nara, antes dela ir pra faculdade Antes de levá-la pra faculdade E lá a padaria Atendeu ela e falou assim, ó Toma esse panetone, feliz dia das mulheres Eu falei, porra Aí foi, ela falou assim Não, mas eu não gosto, não Aí eu falei, sim, gosto sim, velho Tem pra todos os gostos, tem ação O único que eu não piro É o 5, velho 3D Red Hakaichi Ele deu um R$294,98 Para ajudar o Camazo M-A-T-R É o 5, velho É o 5, velho Caraca, Red Netsuke Porra, puta que pariu Peraí que eu vou ter que dar um kit game aqui O maluco Mano, o cara completou minha meta, brother Aí, caralho Obrigado, obrigado Bravo, bravo Completou a meta na segunda-feira Caraca, que emoção, bicho Que emoção Está terminado Está terminado, Anakin Bateu? Bati o recorde Tem certeza que eu bati o recorde A minha dúvida é se eu bati o meu recorde pessoal Eu bati o meu recorde pessoal Eu vi o tempo, amigo Que delícia Vocês viram, amigo? Que delícia, cara Não bota o pé, velho Caralho Depois de anos 2016 Eu fiz esse recorde de 1,19 Hoje foi 1,17, porra Everton Nossa senhora Caralho Caralho Que merda E morreu Que merda Nossa senhora, velho Puta que pariu, velho Jogo de sorte isso aí, hein Essa foi sorte Nossa, não Não, aí não, cara Vocês viram que cuzão do caralho Estava parado com o caminhão Para não Para a gente Para eu não perceber Que tinha um player no caminhão, cara É muita cuzice isso, brother O áudio que o PH me manda Aí, Everton Falei o bagulho lá na live Esqueci de perguntar, mano Tu disse que não tem filho Não está interessado Em comprar uma criança, não? Ele é como? Brincalhão Ativo Está novinho ainda Pouco tempo de uso Só 10 mil pratas Porque esse sotaque aí Você realmente acredita, velho Eles vão botar fogo Num palhaço Num macaco, mano Num palácio, velho Mano, eu estou com problema, mano Eu nem entendi o que ele quis dizer Coitado dele, mano Então é que ele precisa mesmo Eu não vou fonolode Fonolode Ó, esse vídeo mesmo que eu vi, cara Olha lá Muito bom, velho E agora eles estão dizendo Que você quer mamar o Alan Procede essa informação Eu não posso responder isso Eu não posso responder isso Que horror, velho Nossa, me deu até sede Deixa eu tomar uma água aqui Nossa senhora Eu vou vomitar Pepe Julian Onzima Thank you for coming in Thank you Good morning Good morning Why are you gay? Do nada O cara Do nada Why are you gay? Olha só Estamos aqui Mais um Eu estou puto com esse microfone Eu vou tirar Só aqui, ó Vocês estão me ouvindo? Áudio de qualidade É o carro do ovo Que está passando Na sua rua Ovos fresquinhos De qualidade Diretamente da granja Freguesia Ó, essa torre aí É milagrosa Só rola cagada lá Olha a cardinota Ah, mano Tá certo eles, velho Se puder Quer dizer, não de usar droga Mas de... Só isso que eu tenho para dizer Eu quero declarar o que, meu irmão? Aniversário ou não foi seu aniversário? Estava comemorando nada Quem é que está completando Dezenove anos hoje? Eu estou completando Dezenove anos hoje E o que é que os quatro faziam Num motel O que todo mundo faz? Epa, peraí Aí não Ah, mano Aí não Aí você queima a cara dos brothers Porra, eu estava dando apoio O que acontece se eu colocar Chroma Key no Matheus Canela, velho? Que coisa, não? Eu estava lá no dia Que ele gravou isso aqui Beijo real na minha vida O fato de eu ter jogado GTA Me faria um criminoso E por eu assistir pornô Eu seria um pornstar E adivinha só Enfim Você acha que de certa forma Você... Olha eu aqui em cima Aqui no vídeo Parece que a qualquer momento Eu vou começar a cantar Peraí Tô caracterizado P é para... Putotirana Putotirana Ah, não é isso Putotiranasaurus Nossa Nossa Isso é a mesma coisa que limpar o cu antes de cagar, não é? Não, mas não faz Você limpou o cu antes de cagar? Eu... Eu sempre limpo Antes de cagar? Antes de cagar e depois Você limpou o cu antes de cagar? Antes de depois Porque é mais higiênico, entende? Porque é em qualquer lugar Eu tenho que limpar a pista Para o cocô passar ali, velho Coitado do cocô Ele vai passar no cu sujo Não, porque é mais higiênico Porque assim, antes Não, mas o assunto não é esse Olha a hora do café Café da manhã Café da tarde Não importa Agora é hora do café Venha tomar café Olha a hora do café Pega no meu pé Não, aqui em Curitiba tem o cara que fala assim É o carro do sonho que está passando na sua rua Sonho de nata Chocolate Doce de leite E goiabo sonho, freguesia E repete, mano O dia inteiro E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Galera, seguinte Estamos aqui para a gente dar O cozinho, né? É mesmo? O cara dá um bazucaço Calma aí Ui, caralho Derrubei Caraca, que tiro gostoso, velho No meio das armas Eu e ele mesmo fazendo essa coisa Olha o karma Olha o karma, vagabunda Viu? Falei para vocês Mas tipo eu que sempre te mando transferência É muito mais prático Eu te mando um pix Caraca A arma não tinha nem caído no chão O cara ficou com a arma no ar, velho Eita, porra O carro O carro Vai tentar mais problema O carro Que pariu O maníaco da bazuca Cara, foi tipo Se a gente ensaiasse essa jogada Ela nunca ia acontecer, velho Nunca Meteoro de Pegasoo Verdade, cara É verdade Igualzinho Meteoro de Pegasoo Essa aqui é original Confia Pode confiar Ah, essa daí É original mesmo Essa daí Legal o nome Darkmaster Foda-se Vocês não viram O ataque dele, velho Olha lá Que? Limitless ofensive force E esse dragão aqui Sei lá se é um dragão Tem nome de diarista Diarista Isso significa Tio Paypal Significa que você fez um boquete Que merda, velho Vai com o Jacksonwood Fica gritando na live Tem que passar vergonha Grita aí, ó Grita pra todo mundo aí Oi Vocês, ele não grita, né? Meu Deus Meu... Meu mo... Porra, mano Filha da puta Campeirando do caralho Aí Meu Deus, cara Como assim, mano? Caiu um cara do céu Em cima de mim Porque eu nunca vou fazer Tão bem feito Tá ligado? A parede mesmo O... Ah, mano Eu apertei o botão Pra abrir o paraquedas Quando eu vi que passou, velho O... Ah, mano Mano Eu tô com 50 mil Quando que vocês viram Alguém com 50 mil Nesse jogo? Vai aqui, né? Mas... Cara, você tá atirando no maluco Que não tá no... Eu fiquei com dó, velho Tadinho Ele tava atirando nos players Que tão assistindo Caralho, velho Coitado do cara, mano Será que ele pensou Quando se ligou O que ele tava fazendo? Opa O que, cara? Por que você fez isso, mano? Você atirou em mim, cara Não contava com a minha astúcia, brother Nossa senhora, velho Tem que ser diferenciado Pra fazer um negócio desse, velho Não vejo ninguém Pelo menos nos telhados In the roof Agora eu tô vendo E morreu Uuuuh Por causa do coronavírus Eu não tava mais podendo Nas baladinhas de... Eita porra, caralho Me deram um tiro de bazuca, meu irmão Essa é nova pra mim Essa é nova pra mim Legenda por Sônia Ruberti